O social-democrata Olaf Scholz se tornou sucessor de Angela Merkel na Alemanha. Aos 63 anos, o ex-ministro das Finanças do governo da conservadora, agora é chanceler da maior economia europeia. Seu partido, o SPD, era considerado quase morto há alguns meses, mas venceu as eleições legislativas de setembro e conseguiu estabelecer uma coalizão com ecologistas e liberais. Sem fazer muito barulho e inspirando-se no estilo sóbrio de Merkel, este amante das longas caminhadas conseguiu se destacar, apesar de ser pouco conhecido pelos próprios alemães. Descrito pela revista Der Spiegel como a encarnação do tédio na política, Scholz passou por todos os níveis da atividade pública desde os anos 1970. Nascido em Osnabruc em 14 de junho de 1958, Olaf Scholz entrou para o SPD aos 17 anos. Ele se tornou advogado, foi deputado, secretário-geral do partido, prefeito de Hamburgo, ministro do trabalho e das finanças. Olaf sempre foi alvo de piadas por seu comportamento austero e discursos em tom robótico. Ele diz que as críticas não são totalmente falsas, mas justifica que sempre dava as mesmas respostas, porque sempre lhe faziam as mesmas perguntas. Apesar do pouco carisma, Scholz conseguiu convencer boa parte do eleitorado ao apresentar uma imagem de competência.